Como agradecer Pelo bem que tens feito a mim Que venho demonstrar Quanto amor tu tens, ó Deus, ó Deus Sozinhas de mim hoje, ó Deus Não poderia me expressar A gratidão do meu pequeno ser É tudo o que eu, Senhor A Deus temos glória A Deus temos glória A Deus temos glória Pelas bênçãos sempre Me lavou com seu sangue Seu poder restaurou-me A Deus temos glória Pelas bênçãos sempre Eu estou aqui Para adorar-te, meu Senhor E se surgiu Ao Calvário seja assim Seja assim Me lavou com seu sangue Seu poder restaurou-me A Deus temos glória Pelas bênçãos sempre A Deus temos glória 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 Pelas bênçãos sempre Pelo que tem por mim Pelo que tem por mim Pelo que tem por mim A Deus tem perigo Obrigado.